Taxistas da capital de Minas Gerais reivindicam a implantação do serviço de bilhetagem eletrônica nos táxis lotação que atuam na cidade. Segundo os apoiadores do projeto, o serviço prestado pelos táxis lotação auxilia na mobilidade urbana e o bilhete eletrônico seria uma forma de beneficiar a população. Confira. Belo Horizonte tem hoje 117 veículos que fazem parte da frota de táxi lotação da capital mineira. A bilhetagem eletrônica é hoje uma discussão pertinente que pode trazer benefícios tanto para o taxista quanto para o cidadão. Para falar sobre o assunto eu converso com o professor Wendel. Professor, em que ponto que os táxis lotação podem ajudar na mobilidade urbana da capital mineira? Sim, o táxi lotação hoje tem um papel fundamental nesse auxílio à mobilidade urbana. Conforme você disse, são mais de 100 táxis que fazem o percurso da Afonso Pena e da Avenida Contorno. E dentre os usuários, 15 mil, a média de usuários por dia, utilizam esse transporte. Uma vez que quando o ônibus chega até Afonso Pena, ele já vem em bairro sentido centro. Então a maioria deles já vem muito super lotado. Então o táxi, ele auxilia na condução desses passageiros que ali, ao pegarem o ônibus, certamente não teria mais lugar. E é o que acontece em loco. A maioria dos passageiros, quando vai dar o sinal para o ônibus, o ônibus está lotado, muitos nem param. Então o táxi hoje tem essa função de dar esse conforto para o cidadão, locomovendo naquela intermediação da Avenida Afonso Pena e uma parte na Contorno. Por que ele pode ser entendido como um transporte coletivo, já que as pessoas hoje estão aí com essa discussão sobre o carro, o carro no trânsito? Por que ele pode ser entendido como um transporte coletivo? Sim, ele é entendido como transporte coletivo, uma vez que ele pega ali cinco passageiros, né? Quatro passageiros, três atrás e um na frente. Então, e o fluxo dele é muito grande, como eu disse, 15 mil passageiros diários. Então ele é esse transporte porque ele está atuando nesse facilitador para usuários ali do transporte da Afonso Pena e do Contorno. Parece que até a organização deles com relação à disponibilidade de veículo também é um trâmite muito rápido, né? Eles têm uma organização quanto à liberação de um veículo rapidamente? Sim, né? Eles são regidos pela BH Trans, então tem todo um processo de fiscalização, os táxis são todos regulares, têm que estar de acordo com a normativa da BH Trans e com certeza tem essa celeridade porque não pode ficar, né? Muito tempo parado, exatamente porque vai prejudicar a ida e vinda do usuário ali daqueles trajetos Contorno e Afonso Pena. Sim, como está o projeto hoje? O que ele propõe? Em que pé que nós estamos aí nessa questão da discussão da bilhetagem eletrônica? O que a população pode esperar disso? Sim, a questão da implementação da bilhetagem eletrônica, ela é importante para o cidadão porque hoje quase ninguém carrega a espécie em dinheiro. Antigamente a gente tinha o vale de transporte de papel, só que hoje é o cartão, o BH Bus, o cartão Integração. Então muitos usuários ali hoje recebem das suas empresas o cartão. Então eles chegam, né? Querem usar o transporte do táxi de lotação, mas tem que tirar de outro recurso, tirar dinheiro que não este destinado para o transporte. E eles ficam muitas vezes com o cartão cheio, com todos os créditos e vai usando um dinheiro que não é o destinado para esse fim e são prejudicados.